Salve, salve família! Começando mais um vídeo aqui no canal, bom vídeo de hoje. Eu vou pintar os cubos do Uno, né? Hoje eu tô de folga, então vou aproveitar minha folga hoje e vou tá pintando os cubos do Uno aqui. Mas antes de tudo, não esquece de dar o like e te inscreve no canal aí. Toda semana tem vídeo novo pra vocês aqui no canal Baixo CRS. Bom, vlog de hoje, eu vou pintar os cubos, vou mostrar pra vocês como é que faz a base, como é que faz pra pintar legalzinho, então te inscreve e dá o like. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tá o cubo. Esse cubo aqui eu já tirei, já dei uma lixada nele já. Vou dar só uma... passar uma Scott Bright aqui. Dá uma desengordurada nele. E vou pintar. Bom, o jeito certo de pintar... Tá pensando em pintar amarelo, verde, vermelho? No meu caso eu vou pintar de vermelho. Tem que colocar uma base antes de pintar pra cor ficar legal, ficar destacada e ficar brilhosa. Tem que dar uma base de branco, de uma cor diferente. Tem que dar uma base de branco pra ficar uma cor destacada ou vermelho ali, tá? E esse é o vermelho que eu vou pintar, ó. Uma lata de spray. Paguei 15 pilo ali, baratinho. E eu vou dar uma... eu vou desengordurar ele agora e vou dar uma base de branco, tá? E depois eu vou finalizar com o vermelho, umas duas de mão de vermelho e finalizar com o verniz e colocar no lugar aqui. Pra gente ver se vai ficar show de bola. Vai destacar, porque a roda que eu tô usando aqui é... ela é 5 ponta. Então tem aquele... Aquele vácuo no meio da roda ali que vai aparecer o cubo de vermelho e vai ficar show de bola, tá certo? Se não é inscrito, se inscreve no canal lá e dá o like. Esse cubo aqui eu tirei. Tava bem fácil de tirar, então eu tirei ali pra não precisar isolar. Tudo ali eu tirei. Agora eu vou desengordurar ele e vou pintar. Ó, já dei uma de mão de tinta. Tinta branca, que é o fundo, né? Um pouco de vento aqui. Essa aqui é a base pra mim tá pintando depois que secar com o vermelho pra ficar top. E aí eu vou finalizar o cubo com o verniz. Depois do vermelho eu coloco o verniz. Mas sempre quando for pintar um cubo tem que dar uma base. Se for pintar de preto não precisa, tá? Mas se for pintar de alguma cor clara ou algo assim, tem que dar um fundo de branco pra pegar o vermelho e vir chegando. Depois eu vou dar mais uma base de branco, deixo secar e aí venho com vermelho pra finalizar. Agora destacou o branco, ó. Vou dar mais uma de mão pra ficar bom. Um pouco de vento aqui. Agora espero secar e vou finalizar com o vermelho. Agora eu vou dar a primeira de mão do vermelho. Só uma de mão. Agora deixa eu dar uma secada e depois eu dou mais uma de mão de vermelho. Bora finalizar com o verniz agora. Dar um jato de verniz. Pra dar um brilho. Já pegou brilho aí, ó. Só deixar secar agora. A gente vai ver como é que fica com a roda no lugar. Aí, ó. Já terminei o cubo. Ali ela tem a tampinha do símbolo, então não tem necessidade de pintar. Isso aqui. Isso aqui é o guia da roda. Agora eu vou colocar as 15 ali. As 15 ali, ó. Já tem o meio ali, então por isso não precisa pintar aqui nessa parte aqui. Eu vou colocar as 15 e vou ver se deu alguma diferença ali. Bom, família. Até aí o resultado. Depois do cubo pintado. Dá pra ver que destacou bem. Entre o meio da roda ali e o vermelho onde eu pintei ali. Deu um design diferente, né? Porque tava preto no fundo. Tava enferrujado. O cubo tava bem feio. Bom. Esse é o resultado, então. De como ficou o cubo. Da roda pintado de vermelho. Quem gostou, deixa um like aí nos comentários aí. Se ficou top. Aqui que eu falei, ó. Não precisou pintar no meio porque tem essa parte da tampa da roda aqui. Então aí ele tapa ali e ficou top. Resultado, então. Aí, ó. Olha no meio como é que ficou. Lembrando que a primeira base tem que ser branca. Depois vermelha. E aí a gente finaliza com o verniz. Como é que ficou de longe? Não é inscrito no canal? Te inscreve no canal. Dá o teu like. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti